Música Luan vai pra cima, a equipe do Grêmio tentou a abertura lá Luan vai pra cima do Carlos César 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 Olha o Bolanhos, tocando pelo meio, Luan, carregou, saiu da marcação, se abertura lá na esquerda, vai com tudo o típio do Grêmio, Luan, disparou uma bola. Já é o som, tenta a tabela, Luan, no drible, escapou na grande área, bateu colocado, Thiago Rodrigues! Tchau! 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 Tchau!